Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos para mais uma reflexão da noite. Espero que você esteja na presença do Senhor Jesus Cristo, que você esteja bem, que você esteja com paz no seu coração, que o Senhor esteja na sua vida, assim como Ele está na minha, está no meio de todos nós. Amém? Desde já, eu gostaria de agradecer a Deus por tudo e por todos que fizeram presença conosco ontem. Quero deixar também um pedido muito especial para vocês, para que não esqueçam de ativar o sininho das notificações e de deixar aquele like. Sempre quando terminar essa, você pode já procurar no outro dia, que você vai achar uma já programada para você lá, e ativar o sininho das notificações. Você não vai perder nossos encontros noturnos aqui. Amém? A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, e que não venha nos abandonar nunca, porque tudo é da promessa dEle, tudo é da parte dEle, tudo vem dEle em nossas vidas. Nós estamos aqui sempre, todos os dias, todas as noites, todas as madrugadas, todas as manhãs, qualquer hora que você chegar, que você clicar, você vai achar aí um gravado, você vai achar uma palavra, você vai achar uma reflexão, você vai achar uns amigos aí que estão seguindo a Cristo, que estão no caminho, que estão mediante da palavra, não só aqui nesse canal, mas em vários canais que estão aí pregando a palavra do Senhor Jesus Cristo. Então procure, procure enquanto há tempo, que o tempo dEle é maravilhoso, e Ele tem nos dado esse tempo, de vos achegar até Ele, para ouvir a palavra, para ouvir a mensagem, para compartilhar essa mensagem, para falar do amor dEle, para estar presente em nossas vidas, para a gente também passar a viver, viver esse, feito por Ele, né? Esse amor que Ele deixou para que nós compartilhasse, para que nós vivêssemos, não só falasse, porque, como diz o povo, falar é fácil, né? Difícil é viver, difícil é fazer. Difícil é cumprir. Mas, é difícil em que sentido? Difícil é a força de vontade, mais nada. É você se doar, você se entregar. A única dificuldade que existe é essa. Mas, nenhuma dificuldade existe para nós caminhar com nossas pernas, seguir a Cristo Jesus, estar presente no caminho dEle. que Ele já está conosco. Basta nós querermos, nós querermos bênçãos, querer a graça dEle, e pedir e falar sempre, para que Ele fique, que Ele reine entre nós. que o nosso lugar é ao lado de Cristo Jesus, e que nós devemos nos basear nisso, a nossa vida, seguir esse propósito em oração, em clamor, e falar, e estar sempre pedindo, agradecendo, sendo grato, e feliz, feliz. Isso é muito importante. Seja grato aí ao seu irmão, ao seu amigo, que está ao seu lado, aquele que você convidou, que pôde vir, aquele que não pôde vir, mas que vai ver depois. Porque muitas vezes a pessoa não aparece, mas ela está vendo, ela está ouvindo. Isso é importante. Isso é muito importante para nós. A hora que ela vai ouvir, que ela vai saber, não tem problema. Mas a importância que nós temos, é isso aí na vida. É de saber, que ainda temos adoradores fiéis aqui na terra. Adoradores que seguem ao Senhor, adoradores que seguem Cristo Jesus, que estão aqui, fazendo parte das promessas, das coisas que Ele deixou para nós. Porque nós somos felizes em Cristo, nós somos felizes em saber que Ele está aí, trazendo esse, feito essas maravilhas por nós, e que nós não vamos, jamais sequer, abandonar. Nós estamos sempre na presença do Senhor. Nós vamos buscar Ele, cada dia mais e mais e mais e mais. Está com sede, com fome e agradecendo, sendo grato ao Senhor Deus, por tudo, por esse dia que se renova, por essa noite que cai, pelo entardecer, pela nossa família, pela nossa vida, pelo pão de cada dia, pelos amigos que temos. e por tudo nós agradecemos. Nós oremos e agradecemos ao Senhor, que traga saúde, que traga paz, que traga um recomeço para essas pessoas que estão agora, que se encontram desempregadas, que não sabem o que fazer, que não sabem como recomeçar novamente a vida. Que o Senhor coloque essa esperança no coração dela para você que está esperando algo, uma resposta, aguardando que o Senhor seja o seu advogado, seja o seu juiz, que Ele venha fazendo essa diferença na sua vida que você consiga, que você vai vencer. Tenha fé, tenha fé em Deus. É só acreditar, é só acreditar. que todo aquele que crê tenha vitória. Ela é certa em nossas vidas e eu creio. Eu creio, eu creio no Senhor, eu amo o Cristo Jesus, estou cada dia mais e mais e mais buscando conhecer a palavra, buscando saber, buscando entender. Eu não sei, eu estou buscando entender, eu estou buscando saber de Cristo. Pedindo a Ele que venha iluminar, a minha vida, a minha mente, que eu possa falar, liberar a palavra dEle todos os dias. Mas primeiro eu tenho que me esvaziar, meu coração tem que estar puro, onde o Espírito Santo de Deus faça morada, que Ele venha morar entre nós, que Ele venha limpar todos aqueles que me cercam, que vivem comigo também ao meu redor, que venha ser cheio do Espírito Santo de Deus, que tenha a presença de Deus dentro dessa pessoa, que ela seja o templo do Senhor Jesus Cristo. Que inimigo nenhum se aproxime, que inimigo nenhum tome posse dessa vida, que inimigo nenhum, nenhum, porque são vários, venha fazer morada, venha habitar, venha sujar a sua mente, venha trazer danos físicos e mentais nessas pessoas, nessas vidas, que são totalmente dependendo agora, nesse exato momento, de uma palavra, de um perdão, de um amor de Cristo. Muitos estão dependendo de um emprego, estão dependendo de saúde. Então, vamos pedir ao Senhor que venha sobre nós, que Ele traga, que Ele traga paz, que Ele traga amor, que Ele traga saúde. É muito bom, gente, a gente poder clamar o Senhor, clamar Ele, pedir a Ele que venha trazer saúde e paz sobre a terra. Nós dependemos muito de saúde e de paz. Porque as outras coisas, nós mesmos buscando, serão acrescentadas através da palavra do Senhor, através de buscar aqui a saúde e a paz, o resto, as outras coisas, serão acrescentadas. O Senhor está providenciando tudo para nós, tudo. E vamos acreditar, vamos buscar, vamos amar e o Senhor estará presente em nossas vidas. O Senhor estará fazendo a nossa vontade. O Senhor estará sempre, mas sempre mesmo com o Teu amor de prontidão. As Suas promessas serão sempre em primeiro lugar em nossas vidas. só resta nós crermos, só resta nós acreditarmos. Estar sempre em união com esse Deus maravilhoso, com esse Pai, buscando as promessas, o Seu amor em nossas vidas. Que Ele estará fazendo sempre o Seu papel de Pai. Ele estará sempre aqui conosco, como sempre fez, como sempre faz. eu conheço pessoas que muitas das vezes reclamam, choram. Onde está Deus? Deus está com ela. Mas ela não consegue, ela não consegue ver, ela não consegue alcançar, ela não consegue enxergar que Deus está ali trabalhando, Deus está ali dando o pão de cada dia, que Deus está dando livramento. Mas a pessoa, essa pessoa, ela não, ela sabe por que que ela muitas vezes não vê? Que ela está vendo o que tem na vida do outro que não tem na dela. e a pessoa está buscando, a pessoa está aclamando e ela está ali, ela está olhando para a pessoa. Poxa, fulano, tem isso, tem isso, eu não tenho. Eu não tenho. Mas ela não vê que a outra está buscando, ela está aclamando, ela está procurando, ela está trabalhando, enquanto ela está parada ali olhando, a outra está trabalhando, ela está buscando, ela está fazendo a parte dela, ela está fazendo com que o Senhor veja ela aqui na terra. Então, quando todos começarem a fazer isso, todos vão crescer, todos vão vencer. E é disso que o Senhor quer de nós, que crescemos na presença dele. Não é falar porque fulano nasceu com estrela. Não, ninguém nasceu com estrela. Tem aqueles que fazem por onde a estrela dele ser mais acesa. eu conheço várias pessoas. Sabe por que que ela está mais acesa? Porque ela está sempre buscando, ela está trabalhando, ela está fazendo com que essa estrela está sempre se acendendo. E o Senhor está vendo. Então, se o Senhor está vendo que aquela pessoa é esforçada, ele está ali, ele está ajudando. É da vontade dele, ele não está fazendo mal. olha que trabalho lindo. É um filho meu, foi eu que criei, foi eu que botei na terra, o Senhor pensa assim, eu vou lá. Ele segura na mão da pessoa, não, você vai fazer aqui, eu sou o autor. Você vai me brilhar. E é assim que nós devemos pensar, é assim que nós devemos agir, é assim que nós devemos fazer. Sempre acreditando que o Senhor é o autor, que é o Senhor que brilha, que é o Senhor que manda, que é o Senhor que faz e que nós obedecemos. Que nós somos um projeto de Cristo aqui na terra, mas esse projeto não está falido. Não somos projeto falido, somos projetos reais, real de Cristo aqui na terra. Real. Basta a gente começar a buscar, a entender, a aclamar e a fazer se a primeira vez não deu certo, tenta, faz de novo, o importante é não desistir, que uma hora você vai conseguir, você vai fazer aquilo perfeito, as perfeições de Cristo vai brilhar em você. Você vai ver como que as pessoas vão te notar e vai ver, nossa, está perfeito, era isso que eu esperava. eu estava esperando isso de daquela pessoa, daquela amiga, daquele amigo e ela conseguiu, ela fez, ela está fazendo. É isso. É não ter medo, é ter ousadia, eu já falei. Deus gosta de pessoas ousadas, que não temam a palavra dele, que não tenham medo, seja ousado, use o que você tem de melhor que ele te deu, de sabedoria, coloque em prática, comece a praticá-la, comece a aclamar, comece a falar, comece, ó, me deu vontade de fazer isso, eu vou lá, pergunto primeiro ao senhor se é da vontade dele, procure ver se o que você vai fazer, vem do reino do céu, se vem do reino do céu, comece a botar em prática agora, não deixe para depois não, é agora, nós vivemos o agora, canso de falar isso, porque tem muitos que pensam assim, tem uma ideia boa, tem um plano bom, mas aí, amanhã, amanhã não te pertence, ou amanhã não me pertence, faça hoje, ou então não fale, não fale o que você vai fazer, porque o nosso mal é falar, você parou, você pensou, você, se Deus me der condições, é você e você pensando, se ele me desse a nova oportunidade amanhã, pensando, não é falando, estarei botando em execução, isso e isso, o inimigo não vai ouvir, é você e Deus, então faça isso, faça o seu melhor, não se preocupe com o que estão pensando, com o que estão dizendo, a seu respeito, se preocupe com aquilo que está agradando a Cristo Jesus, se está agradando a Cristo Jesus, o resto, meu irmão, minha irmã, o resto, não se preocupe, você está agradando a Cristo Jesus, você está seguindo o caminho dele, então, você está orando, você está botando a tua cabeça ali naquele travesseiro que parece que é de que nem existe, macio, tranquilo, espere em Deus, espere em Deus que o resultado sempre vem, sempre nos alcança, amém? Eu vou deixar uma reflexão aqui, que se encontra em 2 Coríntios, Deus de promessas, eu já li essa reflexão aqui, 2 Coríntios, capítulo 1, 12, 24, Deus de promessas, olha só que maravilha, pois quantas foram as promessas feitas por Deus, quantas foram as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo, ou sim, tantas tem em Cristo, ou sim, entendeu? Por isso, por meio dela, ou amém, é pronunciado por nós para a glória de Deus, no versículo 20, no 2 Coríntios, tá? Porém, o amém é pronunciado por nós, no versículo 20, as promessas nos ajudam a viver com confiança, pois sabemos que a qualquer momento algo de que Deus prometeu cumprirá, aleluia, glória a Deus, acredito plenamente nas promessas de Deus, e já vivi momentos em minha vida, já vivi momentos em minha vida que foram exatamente essas promessas que me deram coragem para seguir em frente. Verdade, essas promessas de Deus que me deram coragem para seguir em frente. As promessas são como uma injeção de ânimo, esperança e fé, elas injetam em nosso coração uma perspectiva nova de vida e ao mesmo tempo uma expectativa maravilhosa, pois de repente podemos experimentar um momento novo reproduzido por Deus como o cumprimento de alguma promessa feita. Isso é muito bom, hein? Uma promessa feita por Deus, aleluia. A promessa de Deus sempre é algo divino, sempre é algo maravilhoso, sempre é aquilo que nós esperamos, as promessas de Deus em nossas vidas. É isso aí. Cristo é a prova viva de que Deus cumpre o que promete. Cristo é a prova viva de que Deus cumpre tudo aquilo que Ele promete. e é verdade. Estou indo agora. Amém. Vai lá, não aparecendo. Em todo o Antigo Testamento, temos a promessa sobre a vinda de Jesus e por isso se tornou realidade, porque Deus não mente. Deus não mente. Deus cumpre aquilo que Ele promete. O povo de Deus aguardou durante um período de aproximadamente 400 anos. 400 anos é muita coisa assim, se deve pensar assim, epa, a gente não tem esse tempo de vida. 400 anos? sem qualquer sinal de vinda de Jesus Cristo. Mas certa noite, um choro de bebê se ouviu em Belém e a promessa de Deus se cumpriu no tempo certo. Deus cumpre o que prometeu e enviou Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Ele enviou seu Filho único por nós, por mim, por você. está sempre aqui conosco. O seu Espírito Santo está sempre aqui fazendo morada, habitando entre nós, sempre no meio de nós. Sempre o Senhor está em primeiro lugar aqui entre nós. Devemos dar glória, devemos lembrar disso, devemos estar sempre agradecendo ao Senhor. O que Deus prometeu irá cumprir. você tiver alguma dúvida sobre isso, lembre-se de Jesus Cristo. Jesus Cristo. Quem vai esquecer de Jesus Cristo? Tem gente que esquece, esquece. Esquece não, Jesus Cristo é lembrado toda hora, todo momento. Quando não é pelo amor é pela dor, mas ele é lembrado, Jesus Cristo. assim eu vejo. Não, não é coisa só falando, eu vejo. Quando não é pelo amor é pela dor. Jesus Cristo, a gente lembra. Talvez você pode pensar assim, é fato, e é. Quando não é pelo amor é pela dor. Até o ateu, aquele ateu é aquele que fala que não crê em nada. Na hora da dor, ele grita, ai meu Deus, o Senhor Jesus. Eu já vi, eu já vi várias pessoas chegarem e fazer isso, e falar que era ateu, e na hora da dor, gritar por Jesus. E ele abre os braços, ele vem ao nosso encontro. isso é muito importante, Jesus Cristo. Amém? Ele é a nossa garantia de que podemos sempre confiar no Senhor, Deus, nosso Pai, aleluia. Podemos sempre liberar essa palavra amém, amém, como diz lá no versículo 20, podemos estar sempre com essa palavra, através do sim, através desse sim, que foi liberado, que Deus deu tantas coisas que veio em Cristo Jesus, a primeira dela foi o sim, ele disse sim, Pai, sim, Pai, por mim, por você, então, nós dizemos amém, nós dizemos sempre amém, estamos sempre pronto, estamos sempre refletindo aqui nesse Segunda Crônicos, Segunda Coríntios, oh, meu Deus, misturando, desculpa aí, Segunda Coríntios, é, do 1, 12, 24, mas sempre ligado aqui no versículo 20, que vai estar aí, em destaque, versículo 20, vai ficar aí, eu sempre deixo, né, o versículo, igual sobre, nós estamos falando aqui, Segunda Coríntios, desculpa, às vezes, os meus erros aqui, é igual eu falei, errar, assim, é o humano, né, Deus, está dando essa oportunidade para mim, e eu agradeço todos os dias, porque é uma oportunidade, estar aqui, trazendo a palavra dele, falando sobre o amor dele, falando sobre as maravilhas dele, e aprendendo a cada dia, igual eu falei, eu estou aprendendo e cada dia eu aprendo mais e mais e mais, ah, mas se você faz 10 anos, 10 anos de aprendizado, se você faz 20 anos, é 20 anos de aprendizado, aí que ele diz que o povo esperou, foi 400 anos, sem qualquer sinal, 400 anos, então, nunca é tarde, você nunca pode parar, você nunca pode parar e dizer, eu cansei, eu vou desistir, comigo não deu certo, porque não chegou, às vezes, a hora de surgir, de surtir o efeito que você estava fazendo, não está na época de ficar pronto, então, é assim, assim é as promessas de Deus, para mim, para você, para todos, gente, as promessas de Deus são essa, em nossas vidas, nós temos que saber conduzir, saber como fazer para nós chegarmos firmes e fortes na presença do Espírito Santo de Deus, agradecendo a ele todos os dias, ai, que maravilha, Senhor, sentir o Espírito Santo aqui conosco, poder saber que tenham amigos, que tenham amigas que estão aí do outro lado, estão sempre conosco, que nunca abandonam, estão sempre presentes, estão sempre ouvindo essa, a outra oração, as orações que o Senhor nos dá, que o Senhor tem nos dado, está sempre no meio de nós, está sempre trazendo alegria, paz, liberando aqui o perdão, o amor, ao meio da Tua Palavra, estão sempre aqui conosco, nos dizendo como que o Senhor é bom, como que o Senhor tem feito maravilha em nosso meio, em nossa vida, o Senhor está sempre presente, o Senhor está sempre entre nós, o Senhor está sempre fazendo tudo aquilo que nós merecemos, tudo aquilo que nós precisamos, Ele está nos dando, Ele está trazendo essa alegria para nós, então vamos agradecer, vamos agradecer, eu agradeço a vocês que estão aí do outro lado agora, que estão me acompanhando, que estão seguindo, você que passou, você que irá passar, porque o teu horário não permite estar aqui agora, mas na hora que você estiver vendo, fique sabendo que eu sou muito grata mesmo, pode deixar aí no comentário, porque sempre ficam os comentários para me responder e eu respondo de coração a cada um, tá? De coração mesmo, que eu sou muito grata por você existir, por você estar aí, por você estar sendo feliz, por você ter tempo, por você seguir, por você saber, ah, vou lá, porque a minha irmã agora, ela fez uma palavra ali, eu quero ver a reflexão dela sobre a palavra, que ela falou, eu quero ouvir também, Deus abençoe grandemente a sua vida, Deus abençoe grandemente os seus filhos, a sua casa, o teu marido, a tua esposa, os seus projetos, a sua vida, seja tudo abençoado, teu pai, a tua mãe, não importa com quem você está preocupada agora, importa para Cristo, e ele sabe, ele está sondando, ele está sabendo agora, se é tio, se é irmão, se é irmã, se é filho, se é pai, se é mãe, ou se é com você mesmo, que muitas vezes você está aí, você está aí cheio de problemas seus, mas quem está do seu lado não está vendo, eu estou aqui do outro lado, não estou vendo, não estou sabendo, mas o Senhor, ele está sabendo, ele está vendo, e ele sabe de tudo, e ele tem uma promessa pronta para você, e essa promessa é de amor, é de paz, é de que você vai ter algo novo em sua vida, você vai ter esse renovo do Espírito Santo de Deus, inimigo nenhum tirará de você essa paz, esse brilho, a tua felicidade, não, você alcançará mais e mais e mais de Deus, você será muito feliz, você será uma pessoa sempre iluminada, você sempre será a luz aqui na Terra, porque Deus, você tem Deus, você não pode abandonar Cristo, primeiramente Cristo, se encha do Espírito Santo de Deus, respire em fundo agora, e se encha desse Espírito de Deus, e pede a Ele, que continue firme na sua vida, peça perdão, se você errou, hoje eu peço perdão todos os dias, porque eu, para mim, todo dia eu erro, todo dia eu não sei, às vezes eu faço alguma coisa de errado, não é que eu esteja fazendo errado, porque eu peço ao Senhor todo dia que me perdoe as minhas falhas e os meus erros, peça perdão às suas falhas e aos seus erros, e agradece, agradece aquele que te ajudou, não esqueça de pedir ao Senhor por aquela vida, aquele amigo, se você pensou errado, porque muitas vezes a gente pensa calado, eu tenho essas manias de pensar calado, peça ao Senhor, perdão pelo aquele pensamento que você teve para que ele limpe aquilo da sua ideia, para que ele tire de você, tira isso de mim, Deus, perdoe, vai lá, perdoe meu irmão, perdoe minha irmã, perdoe a vida daquele ser humano, faça com que ele seja uma pessoa iluminada, cheia de ti, cheia do teu Espírito, todos eles que estão aqui nessa presença, agora, e todos sempre, eu estou sempre chamando o Espírito Santo de Deus, eu estou sempre agradecendo a sua vida e a minha vida, que o Senhor venha sempre estar fazendo morada entre nós, que o Senhor não nos abandone, que o Senhor nos permita um novo dia, e Ele está sempre permitindo, Ele está sempre permitindo, e nós estamos aqui, todos os dias, todos os dias, nós estamos aqui, na presença do Senhor, falando do Seu amor, agradecendo a Ele, por mais um dia de fôlego, por mais um dia desse Espírito dEle maravilhoso, que Ele vem nos dando, que Ele vem colocando em nossas vidas, mas nós estamos aqui na presença dEle, né, pedindo a Ele, para que Ele nunca nos abandone, mas que Ele faça de novo acontecer tudo aquilo que Ele vem fazer em nossas vidas, que o Seu amor é eterno em nossas vidas, que o Seu amor seja sempre, sempre, em primeiro lugar, em minha vida, em Sua vida, em Sua casa, em Seu trabalho, no meu trabalho, por onde quer que nós passamos, eu quero dizer uma coisa para você, eu conheço uma pessoa que ela fala assim, ah, mas eu não posso querer tal coisa porque eu trabalho muito, eu trabalho, glória a Deus, aleluia, eu quero dizer algo também, que todos trabalhamos, todos trabalhamos, não tem quem não trabalhe aqui, todos trabalhamos, de um jeito ou de outro, trabalhamos, e agradecemos ao Senhor pelo trabalho, não murmuremos, só agradecemos, sejamos gratos e trabalhamos, quando você achar que o trabalho é muito, trabalhe mais, procure trabalhar mais e mais e mais, tá, porque isso é Deus, é a alegria que muitos queria estar agora, como você trabalhando, muitos queriam estar aqui agora só, podendo trabalhar, mas não está, né, porque está em cima de uma cama, está de algum jeito que está impossibilitado de estar trabalhando, então vamos aproveitar essa oportunidade que Deus nos dá, porque isso é uma oportunidade, gente, a oportunidade de Deus está aí, vamos agarrar, vamos amar, e vamos fazer a vontade dele, vamos estar presente nessas jornadas, nessas caminhadas, nessas orações, nessas 22 horas, todos os dias eu estou aqui, 22 horas da noite eu estou aqui, está entrando o ar, permaneça comigo, fica até o final, é, tem mais um minutinho, fica até o final, sempre aqui, ouvindo a palavra de Deus, tá bom? Então, ele está aqui, ele está presente, ele sabe que você está aqui todos os dias, está feliz por isso, e eu também, então podemos dizer, amém, e amém, está sendo liberado o amém, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, em teu coração e no meu, amém, fica na paz do Senhor, ele te ama e eu também te amo, graças e paz. e aí, e aí, Vamos lá.